1, 2, 3, let's go! O que é que é xivo? É foi bom o inimigo Da luta sempre, eu comente vivo É esse! Enha time, enha grupo, enha tribo Não importa, morre, se é banhas amigo Banhas niggas, banhas homens Pa nos perde, pa nos glória Eu que li, eu essa story Banhas hoje, as linda morrem Da imprenta, em catacórem Da aguenta, se me choque Se hoje, em safrinho É graças a linhas niggas E ao pago, descobri-se Que assume pra mim Sina e óptica, se afirme É graças a SP E é graças ao West Que hoje monte-se a si Que hoje monte-se a si Sempre com burrano Da difende nos gueto Graças ao West A sol, diz que monte Tenho respeito Que nem pago do West E guardar e capringir Paquês que te mantem Cria amiga tipo no clico E te prefiro e torturado Em vez de mantexivo Que tem medo de tiro Que te mantem carneiro Se que é burro Que é foco a raça Pute é se que é estressa Sempre, sempre No pedaço No pedaço Se que é ganha fama na nossa E sou um pescobano Just fuzzy Mãe niggas West e que é boss Stress O que é cachivo É foi boa o inimigo Da luta sempre eu Pra manter vivo West Em vez de mim 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 Estress O que é cachivo É foi boa o inimigo Da luta sempre eu Pra manter vivo West Em vez de mim 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 É como eu não Me dava Nossa Diz Ex Diz Ex Diz pulled Prê wol Prê Prê M Χ Patch Prom Prê 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 Não se apronto para a tira, não tenho chibu na mira Não se aponto para a estilha, para a taca, para a bolsa da milha Já percebe qual é, que ele é monte de fãs blé Hoje é cheio de fé, mas nunca pega ninguém no pé Todos na cama comemora, pois as famílias choram Que ele é real cancer, que ele é real west Não pode enfrentar, que ele é puto espesso E que ele é bocou, eu cortando um passo Checa rima, checa fogo, que ele é puto escravo E que ele é puto de destaque, que ele é west Nestaque de chibu de tupac E eu que ele entende lá que vinha, que luta vive Com o gun ou com o knife, no stun, pronto para fire